Continuando a nossa série sobre a fé, hoje vamos falar da fé de dar. Naturalmente, quem dá, recebe. Mas, para que você entenda o contexto que nós vamos explicar a respeito de fé para dar, a Palavra de Deus, ela fala sobre dois irmãos no livro de Gênesis, capítulo 4, onde um ofereceu a Deus, ele deu a Deus uma oferta, o outro também deu e ofereceu a Deus uma oferta. Humanamente falando, aos olhos naturais, os dois tinham uma fé de dar, não é? Os dois tiveram fé para dar a Deus ofertas, porque os dois fizeram ofertas a Deus. Mas, há um fato super interessante aqui, que eu quero que você entenda e aprenda, sobretudo, para você ajudar outras pessoas. Diz assim, coabitou o homem com Eva, sua mulher, e essa concedeu e deu à luz a Caim. Então, foi o primeiro filho. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Dois irmãos. O versículo seguinte diz, E aconteceu que no fim de um dos tempos, trouxe Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Então, o primeiro que teve fé para dar, foi Caim. Ele preparou uma oferta ao Senhor, como a palavra de Deus diz, do fruto da terra. Ele preparou essa oferta e ele ofereceu a Deus. No versículo seguinte diz, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Aqui está um ponto interessantíssimo. Porque, veja, os dois tiveram uma fé de dar. Os dois tiveram uma fé de ofertar para Deus. Caim fez a sua oferta do fruto da terra. Abel preparou as primícias das ovelhas, do melhor que ele tinha, e também ofereceu a Deus do seu rebanho. Os dois ofertaram. Mas, veja, como nós lemos, o versículo diz, Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Deus se agradou de Abel, da pessoa de Abel, e depois se agradou da sua oferta. O versículo abaixo diz, Então, Deus se agradou primeiro do ofertante e depois da oferta. Primeiro Deus se agradou de Caim, de Abel, e depois da sua oferta. Primeiro Deus não se agradou de Caim, e depois não se agradou da sua oferta. O que isso significa? E por que isso muda tudo? Porque, para Deus, não basta apenas a pessoa ter fé para dar, para ofertar. Ela precisa agradar a Deus. A sua pessoa precisa agradar a Deus. Às vezes, você encontra por aí, aqueles que têm fé para darem ofertas a Deus, para ajudarem a obra de Deus, não é verdade? Mas, elas não agradam a Deus. Porque a única coisa que elas sabem fazer, é dar ofertas a Deus. Mas, elas não agradam a Deus tendo um coração limpo. Elas não agradam a Deus dando perdão. Elas não têm fé para perdoar. Elas não têm fé para abandonar o pecado. Elas não têm fé para abandonar o mundo. E tudo isso também é dar, é uma forma de dar. Quando eu tenho fé para dar o perdão, isso é uma oferta para Deus. Eu tenho fé para dar. Quando eu tenho fé para dizer não à tentação, isso é uma oferta. Quando você tem fé para negar o pecado, se afastar do mundo, isso é uma oferta. E somente faz isso quem tem fé. Então, mais do que aquilo que Abel fez para Deus, Deus se agradou de quem a pessoa de Abel era. Mais do que Caim fez a Deus, Deus não se agradou da pessoa que Caim era. E essa é a diferença. Porque você pode ter muita fé, mas você tem que agradar a Deus como pessoa. Para Deus, para Deus o que vale não é o que nós fazemos, mas aquilo que nós somos. Mais importante para Deus é aquilo que você é. depois daquilo que você faz. Entende? Então, a pessoa, ela pode fazer muitas coisas a Deus. Ela pode visitar os hospitais, os presídios, ela pode ajudar muitas pessoas, ela pode fazer muitas doações, caridades, tipo de coisa. Mas, ela pode ter fé para fazer tudo isso. Mas, se ela não agrada a Deus como pessoa, ela acaba estando na mesma situação que Caim. Deus não se agradou dele e nem da oferta que ele fez. Isso é muito, muito importante. Você vê que no reino de Deus, as coisas, elas são diferentes. Né? No reino de Deus, não vale o que a pessoa faz. Simplesmente, vale o que ela é. Nesse mundo é o contrário. Nesse mundo, as pessoas não valem pelo que elas são. Elas valem por aquilo que elas fazem. Tanto é, que se você está numa posição no seu trabalho, você tem um salário maior. Se você desce de posição, você tem um salário menor. Não é verdade? Se uma pessoa troca de posição, ela troca de salário. Se ela subir, o salário aumenta. Se ela descer, o salário diminui. Nesse mundo é assim. Nesse mundo, as pessoas valem por aquilo que elas fazem. Pelo cargo que ela tem. Pela responsabilidade que ela ocupa. E esse tipo de coisa. Mas para Deus, não. Para Deus, a nossa pessoa, o que está dentro de você, é o mais importante. É precioso aos olhos de Deus. E isso é tão forte, que no livro de Hebreus, nós temos falado sobre a fé, capítulo 11, versículo 4, é citado a respeito de Abel. E diz assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Olha só. Ele fez pela fé. É pela fé de dar. É a fé que nos leva a dar. É a fé que leva uma pessoa a se entregar a Deus. É a fé que leva uma pessoa a colocar a sua vida diante dele. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Então a fé fez a diferença entre os dois. Pelo qual, se referindo a Abel, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Então Deus viu o quanto que Abel era justo. Não só pelo que ele fazia, mas pela pessoa que ele era. Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Então a oferta de Abel só foi aprovada porque a pessoa de Abel foi aprovada. Você vê a diferença? Isso é maravilhoso. Isso é glorioso. Deus aprovou a oferta de Abel porque primeiro aprovou Abel. Deus reprovou a oferta de Caim porque primeiro reprovou a Caim. Então você tem que estar bem no seu interior, agradando a Deus sobretudo. Ora, ele diz, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Foi tão forte o que ele fez que mesmo depois de morto Abel já morreu, mas a oferta dele continua falando por ele. A sua oferta fala por você. Quando se fala em oferta, as pessoas pensam logo ou apenas em doações. Tudo é uma oferta. Quando você estende a mão necessidade, é uma oferta. Quando você se esforça para agradar a Deus, é uma oferta. Quando você se preocupa com o próximo, é uma oferta. Quando você, eu já disse, você perdoa, você abandona o mundo, você resiste à tentação. Tudo, tudo, tudo o que agrada a Deus se torna uma oferta para ele. Olha, eu não sei se você já entregou a sua vida a ele ou não. Eu não sei se ele se agrada da sua pessoa ou não, mas você tem a chance de mudar isso. Aliás, escreva nos nossos comentários o que você pensa, qual a sua opinião a respeito disso, dessa mensagem. Como eu disse, eu me esforço para ler as mensagens e responder, orar por você. eu tenho certeza mais que absoluta que você será muito abençoado. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e não se esqueça, a oferta de Abel, mesmo depois de morto, até hoje, fala por ele. E a sua oferta, tudo o que você fez para Deus, para agradá-lo, sempre vai falar por você, sempre vai clamar por você. Se você quiser ser mais abençoado do que já está, clique no link aqui no nosso cart, tem um vídeo que nós preparamos que diz, sem dúvida, você não afunda. Sem dúvida, você não afunda. Não tenha um pingo de dúvida, porque você não vai afundar. Clique no link, veja o vídeo e seja um vencedor. Lembre-se, lembre-se, tudo o que nós fazemos para Deus é uma oferta e essa oferta fala por nós. Aqui vai três dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário.